Geralmente, o cavalo está ligado a poder, a destino. Cavalo e carro tem tudo a ver. E o burrinho está ligado a destino, mas a humildade. Tá? A humildade. O jumento é humilde, é porque você não conhece o jumento. Sim, mas no mundo espiritual o jumento é humilde, é humildade. Veja que Jesus Cristo veio montado num jumento. Por que Jesus Cristo não veio montado num cavalo? Da mesma maneira que Jesus arrumou um jumento, por que Jesus não arrumou um cavalo? Porque o cavalo, ele estava dizendo, eu estou vindo humildemente. Se ele viesse num cavalo, ele estava vindo com poder. O que aquele animal representa no mundo espiritual? O jumento, ele representa humildade. É humilde demais! É, humildade. Então, o pessoal montado num jumento branco, um destino bom. Mas um destino humilde, algo humilde. Não é ruim, não, esse sonho é bom, viu? É bom. Lá vem o teu líder montado num jumento. Por que Jesus Cristo não veio montado num cavalo? Por que Jesus Cristo não veio montado num camelo? Porque o cavalo representa uma coisa, o camelo representa a outra. E o jumento representa destino, mas é uma questão humilde, de humildade, de simplicidade. Caveira de jumento significa perca da humildade. Isso em cidade ou pessoas. Ah, quando viu a caveira de jumento? É perca de humildade, exaltação, pessoas metidas, alguma coisa assim. Mas montado num jumento, jumento vivo, branquinho, como ela falou aí, é humildade. É destino bom, humilde, mas muito bom. Tá certo? Ok.